Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, refleto de tênue e paixão Ah, meus pedra galo! Você tá doido, motorista! E aí galera, show que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Leo Zanahara, sejam bem-vindos a mais um dia em minha rotina como motorista Uber Aqui na cidade de São Paulo, Brasil, meus filhos do céu E hoje galera, vocês estão naquele pique do Goiás, meus filhos Vamos pra cima pra mais uma empleitada, meus filhos Então vamos, né? Mas antes eu quero fazer um convite super especial pra você que ainda não é inscrito aqui neste canal Já se inscrever aí, mano, deixar aquele likezinho Monster pra nós Não se esquecer também de ativar o sininho de notificações Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu vou postar aqui neste canal, meu amor, meus filhos? E comentar, comenta, comenta aí nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeos, seus feedbacks Comenta tudo aí que eu vou estar lendo comentário pro comentário, meus filhos Então vamos lá no Chapuranga, colocar um golezinho de mijolina E quando eu chegar lá, eu volto com vocês É, meus filhos tranhados, 18h13 da noite Cheguei aqui no China, mano Vamos colocar um golezinho aqui Tá tendo combustível nessa bagaça Mas vamos pôr uns trintão a mais aqui, né? Pra gente rodar hoje, né, meus filhos? Cê tá doido Vamos que vamos Vamos que vamos Rapaziada, enquanto vai abastecendo aqui Vamos meter um destino aqui Com Itainzera Vamos ver se o aplicativo vai deixar Agora foi, papai Agora foi Cê tá doido, mano Vamos ficar online aqui na Pop Pop Ixi, vai pedir Será que eu... Ah, não, não pediu não, ó Que milagre é esse, rapaziada? Que milagre é esse? Vamos zerar a tripezinha aqui Vamos zerar, né? Zeradinho, rapaziada Vamos esperar tocar a primeira Assim que eu pegar a primeira do dia Eu volto aqui com vocês, meus filhos Beleza? Rapaziadinha, 99 Pop Já me deu a primeirinha aqui do dia É uma corridinha curta, mano Vamos fazer ela então, né? Pra gente já começar bem na 99 Quanto mais você faz viagem Na 99 Ela manda a corrida pra nós então Já comecei pegando a primeirinha aqui do dia Vamos embarcar o Pax aqui E já volto com vocês, beleza? Que papai do céu abençoe Ilumine nossa empreitada de hoje Nos livando de todo mal, meus filhos do céu Amém? Então, amém Rapaziada, então vamos embarcar a Maria aqui, mano Falou que tava aqui na porta do Atacadão Mas falou que tava sem compra, mano Ela tá indo lá pro outro Pro mercado aqui no Brasileirão, mano Vamos ver aqui, né? Vamos pra botar de uma mesa? Boa noite, né? 5ители 3 1 2 1 2 3 Minha família, é o seguinte Acabei de desembarcar o Pax aqui Aí tocou já Uma Jardim Paulista aqui pela Uber, mano Que milagre, velho Mas também tá dando uma hora encaralhada Família, Jardim Paulista A Valentina Vamos buscar a Valentina, né Valentina, Valentina Pra mim era a Florentina Florentina, Florentina Florentina de Jesus Não sei se tu me ama Pra que tu me seduz Vamos que vamos, família Ai, meus filhos do céu Cheguei aqui agora, meus filhos Vocês acreditam no trem desse, mano? Vamos ver aqui, rapaziada Quantas horas durou essa viagem, mano? Cê é doido, família show Uma hora e 43 minutos Pra mim ganhar 59 reais e 15 centavos Vocês acreditam? Pro dinâmico de 4,50 ainda Se não tivesse esse dinâmico Ela só ia 55 reais, meus filhos Ai, ai, ai Até desliguei, mano Até desliguei esse aplicativo aqui Agora vamos trabalhar com a Pop Pop Porque, mano, sinceramente, velho A Uber tá decepcionante, viu, rapaziada? Quase duas horas, meus filhos do céu Pra fazer 59 reais, mano É, 30 reais a hora Não tem como fugir disso mais, né, rapaziada? Isso aí, galera Cê tá doido Salve, salve, rapaziadinha Tocou a boa, tocou a boa, ó Só corrida F-Lab, viu? Vamos ver a da mamãe Uber aqui Que que tá tocando Ó, que corrida top Cê é doido, mano Seis reais E aí, papai? O recadinho tá bugado Desde as cinco Hã? Desde as quatro e quarenta e nove Não toca nada Toca nada, pai? Agora tocou de seis Tocou, tocou Quanto, quanto? Seis reais Mostra aí pra nós aí Ah, já recusou? Já que eu sei, irmão Nem vale a pena Cê é doido, papai E aí, como é que tá empreitado hoje? Já matou os trezentão? Hã? Já, pô Trezentão Noventa e três reais Noventa e três reais Desde que hora, pai? Desde as quatro e quarenta e nove Caramba, pai Tá difícil, hein É, o Uber bugou hoje Parece que tá bugando Aí, rapaziada Agora, se liga só Um e cinquenta e quatro km Mano, uma corrida dessa Dá pra fazer, pai? Ó, pra me buscar aqui, ó Dois e trezentos Pra me levar três e quatrocentos Oito real Tá top, hein, pai Essa daí, hein Topzeira As cara fala Você recusa demais Aí, como que você faz Uma corrida dessa, hein? Cê é doido, papai Rapaziada É o seguinte, mano Parei aqui Pra trocar ideia Com meu parceirinho aqui Olha aí, ó Tocou um aqui, ó Um real km Você tá doido Fiz cem reais até o momento Saí de casa seis horas São dez e quarenta e quatro Quatro horas e quarenta e quatro minutos, parceiro Pra fazer cem pila Tá difícil, hein Você saiu que hora, pai? Quatro e quarenta e nove Quatro e quarenta e nove Fez quanto? Bati lata de Osasfo pra cá Pra Pinheiros Que não tava tocando nada lá também Você fez quanto até agora? Noventa e três reais Noventa e três, papai Cê tá doido, hein, família Voltei setenta a caer Cê tá doido, motorista É trinta reais a hora, mano Não tem como mais, não, pai Trinta reais a hora Então é o seguinte Já tem quatro horas na rua Trinta reais a hora Eu fiz cento Cem reais Eu fiz cem reais Então Três horas Trinta Sessenta Noventa O bagulho tá louco Tá difícil Tá difícil Tá complicado, mano Ai, rapaziadinha Tem que chorar pra não Ô, tem que rir pra não chorar, viu Porque o trem é doido, viu É, meus filhos do céu Pensa numa sexta-feira, pai A final de mês Dia vinte e nove, rapaziada Fiz duzentos reais agora, mano Duas horas da matina, rapaziada Rodei noventa e oito km, mano Agora parei aqui Vou dar um break Que o painel é de ferro, né E daqui a pouco eu volto aí com vocês, mano Talvez daqui agora Eu vou direto pra casa, rapaziada Ver se eu pego uma corrida direto pra casa Aí a gente Faz a meta mínima, né Do dia Beleza, meus filhos? Então Daqui a pouco eu volto atualizando vocês aí Fechou? É, meus filhos traiados Fiquei uma cota ali Conversando com os meninos na Bela Vista E o trem tava feio demais hoje, viu Os caras lá tudo fez duzentos Duzentos e vinte reais hoje Cê tá doido, família Que dia paia, mano Daí eu peguei uma corridinha aqui Pro tatuapé, né Do tatuapé eu bati lata Até aqui na minha quebrada, meus filhos Daí é o seguinte Tô chegando aqui em casa aqui Eu já volto com vocês pra mostrar O resumo de hoje, beleza? Meus filhos, então eu cheguei aqui em casa Ó, cento e trinta e sete e quarenta e oito Pela URB Vamos pôr aqui na Calculadation Cento e trinta e sete vírgula Quatro oito Quatro oito mais Agora a POP Noventa e quatro e quarenta e um, meus filhos Noventa e quatro Vígula quarenta e um Duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos Nos filhos do céu, ó Trabalhamos seis horas e trinta minutos, rapaziada O resto a gente ficou parado Jogando conversa fora Chapolin fez oito ponto dois no etanóis Certo? O combustível tá desse picão aí, família Cê tá doido, cê tá doido, motor Família do céu, então essa foi a nossa empleitada de hoje, mano Fiquei muito tempo parado Fiquei, nossa senhora Cheguei lá no Burger King, eram umas nove Acho que era nove e nove, nove e dez por aí Fiquei até meia-noite sem pegar viagem Daí fiz mais um trampinho até as duas E parei pra trocar ideia com os meninos lá da Bela Vista E daí, galera, voltei pra casa agora, né, mano São quatro horas da manhã Cê tá doido, meus filhos do céu Que dia Terrível, mas tá bom, né, rapaziada O importante é que a gente chegou em paz Sã e salva em casa, né Isso é o mais importante de tudo, né, meus filhos? Então, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vlogzinho de hoje Se inscreve no canal Deixa aquele like Com os monstres pra nós Comenta nos comentários Como é que foi a sexta-feira de vocês Beleza, meus filhos? Então, beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto